Estão na pauta, por exemplo, o recomeço do julgamento do recurso do ex-presidente Fernando Collor contra a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso era analisado em plenário virtual e já havia uma maioria para rejeitar o recurso. Só que um pedido de destaque do ministro André Mendonça levou o julgamento para o plenário físico da corte.